Eu sempre fui, assim, de mexer nas coisas, desmontar a bicicleta, brincar de Lego, né? Então eu sempre fui voltado para essa área de descobrir como as coisas são feitas, né? Então surgiu a oportunidade de prestar o concurso, né, da Petrobras. E eu prestei o concurso e passei. Quando eu entrei na empresa, eu fui direto trabalhar na área offshore, que era em plataformas de petróleo mesmo, né? Aí, nesse meio tempo, comecei a fazer a universidade, curso de engenharia de produção. Você vê disciplinas desde engenharia financeira, contabilidade, engenharia do material, segurança do trabalho, as partes de programação e controle mesmo da produção, né? Você vai focar no processo, né? Então, pode ser um processo industrial, pode ser um processo de compras, recrutamento de pessoas, pode ser um processo de serviço, você gerar uma consultoria em cima de indústrias, né? Fornecer algum serviço, abrir uma empresa. Então é muito ampla a área de atuação do engenheiro, né? De produção. Trabalho na gerência de planejamento e controle da produção. As atividades que a gente desempenha lá são desde controle de custos, controle de estoque, controle da produção realizada, previsão de produção, controle de perdas de produção, gerenciar os motivos de perda, melhorar o processo. Transcrição eoker Jornald Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri